E hoje não tem como não falar, é um dos assuntos da semana, também o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo a delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, o governador afastado planejava comprar uma emissora de rádio. O esquema envolveria fraudes e propósitos eleitorais. Vamos chamar o Kleber Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, com os detalhes pra gente. Kleber, bom dia. Oi Diego, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, a Polícia Federal e o Ministério Público estão colhendo esses depoimentos, nessa espécie de abertura de uma caixa preta que a CNN está acompanhando com base na denúncia do Ministério Público Federal. E um dos detalhes dessa investigação vem através desse acordo de colaboração do ex-secretário Edmar Santos, ex-secretário de Saúde. E num desses depoimentos, o ex-secretário afirmou que numa reunião aqui mesmo, no Palácio Guanabara, sede do governo, ele participou dessa reunião com o governador afastado, Wilson Witzel, e com o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Nessa reunião, que segundo o próprio Ministério Público Federal, houve um pedido especial do governador Wilson Witzel pra que os celulares e relógios ficassem distantes dessa conversa. E aí, nessa reunião, foi manifestado o interesse de compra da Rádio Tupi com um interesse político. Na avaliação desse grupo, a rádio seria importante aí pra interesses futuros políticos. Como é que se daria essa compra da Rádio Tupi segundo o Ministério Público Federal? Através de uma das empresas do Mário Peixoto, né, que já foi preso em uma das fases da Operação Lava Jato. E aí, essa compra da Rádio Tupi se daria pela empresa do Mário Peixoto, através de um repasse do Finansus, que é o financiamento do SUS, né, aos municípios aqui do Rio de Janeiro. E o município escolhido foi Duque de Caxias, do prefeito Washington Reis, pela proximidade, segundo o MPF e esse acordo de delação premiada do Edmar Santos, entre Mário Peixoto e o prefeito de Duque de Caxias. Parte do repasse já chegou a ser feita no início desse ano, em valores quebrados de 10, 15 e 5 milhões.